E nano? Como se mueve bebe, hola, turrón, tu turroncito, muy bien, ay tan bello, véralo véralo, ay como se mueve el carayito, ay si como se ve, pequeño enano hombre, hola pequeño hola oi Fíjate el pollo, que se ve el movimiento del pollo oi 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 o oi oi o 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